Tendo trabalhado em muitos setores, o meu posicionamento sempre foi ir beber aos outros setores para alimentar um setor. E se nós olhamos para um bocadinho o que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos com isto do empreendedorismo, de inovação e tudo mais, o que tem acontecido é tecnologia para, muitas vezes focado nestas tarefas mais rotineiras, para otimizar e resolver e para, argumento eu, dar-nos tempo para nos dedicarmos aos temas mais complexos. E portanto, nós quando falamos de jornalismo, acho que o primeiro passo é reconhecer que existem diferentes tipos de jornalismo. Não estou a falar de tipos de mídia, estou a falar de tipos de jornalismo. Portanto, existe o jornalismo de fundo, que investiga, que questiona e que demora muito tempo a produzir, mas que tem um valor acrescentado. Já houve alterações grandes da esfera política, da esfera privada devido a este tipo de jornalismo. E bem, outra coisa, é o regurgitar o que é dito, cujo valor acrescido existe, claro, naturalmente, que é a disseminação da informação, mas não é mais que isso. Eu acredito que a tecnologia, neste jornalismo, vamos-lhe chamar mais simples, que é um jornalismo que não gera tanto conteúdo, mas que dissemina conteúdo, eu acho que a tecnologia tem um papel enorme a jogar, porque vai ser mais barato, vai ser muito mais fácil controlar quais são os filtros que estão a ser postos, sejam ideológicos, sejam interesses privados, seja o que for. Portanto, eu acho que existe essa complexidade que temos de perceber. Podem argumentar, é pá, mas isso é muitos empregos, não é? Muita gente que trabalha nessa área. É verdade em todos os setores, meus caros, não é? E, portanto, para o bom e para o mau, é um desafio sim, mas também é uma oportunidade. E se eu fosse jornalista, eu ia posicionar-me, ou começar a posicionar-me, naquilo que eu acho que é mais sustentável. E acho que é um desafio que todos nós, profissionais, seja qual seja a área, temos de fazer e também não podemos andar a chorar, ai tio, ai tio, ai tio, coitadinho de mim. Vamos lá a ser também sérios nessa perspectiva. E aqui posso ser acusado de ter uma visão meio ideológica, mas acredito mesmo que é assim que deve ser. Traz-nos outra questão, que é a legislação, que é um, pá, um bico de sete cabeças, não é? Porque nós legislamos muito na Europa e nós adoramos legislar, não é? E nós legislamos para encontrar formas de fugir da legislação, apá. Há tantas, se calhar não temos de legislar. Legislar, eu não sei, eu não sei, eu não sei mesmo, não sei mesmo. É complicado e depois entramos na interna questão. Mas quem é que vai legislar? As pessoas que não percebem do tema. Pronto, então a legislação vai estar mal feita. Isso é certo, não é? É certo. Não interessa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, não interessa quem é. Se não percebe o tema vai ficar mal feita. Isso é certo. E temos exemplos de áreas bem menos complexas, onde isso aconteceu recentemente. E de vários setores. Ou seja, eu não sei bem qual é a resposta. Em termos de legislar. Ideologicamente, eu gostava de acreditar que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, temos capacidade para nos autorregular. Eu sei que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Mas aqui, se calhar, falando, tendo uma conversa um bocadinho mais conceptual e quase espiritual e filosófica, o que quisermos chamar, eu acredito que o ser humano tem noção e consegue distinguir muito bem o certo do errado, no intrínseco do seu ser. Infelizmente, isso não chega. Mas eu acredito que não precisamos de legislação para fazer a coisa bem feita. E vemos, por exemplo, e recentemente houve um caso muito interessante, empresas com um posicionamento muito específico, que de um dia para o outro alteram o seu negócio por questões éticas. Tivemos agora, recentemente, um caso devido ao Black Lives Matter, com a Riboc, que é admirável. Uma área que era quase precisamente de core da empresa, de um dia para o outro, meus amigos, nós não nos associamos a isto, pá, porque nós não concordamos com isto. Ou seja, é muito fácil arranjar maus exemplos. Também é fácil arranjar maus exemplos. E, portanto, existe esta dualidade no mercado. Eu acho que uma visão a longo prazo não é uma visão de legislar, é uma visão de capacitar, é uma visão de formar. Quem é que são os líderes da manhã? Não é? Amanhã. São os meninos que estão agora na escola. Os líderes da manhã estão hoje na escola. E, portanto, o tipo que vai tomar a decisão sobre a qual eu estou a discutir agora de legislar, é o tipo que está na escola. Eu posso legislar e depois ensiná-lo a dar a volta à legislação. Ou eu posso não legislar, ou não me preocupar muito com legislar, mas focar os meus esforços, o meu dinheiro e os meus recursos, em formar um cidadão altamente responsável e capaz. Eu gosto mais desta... eu estou mais alinhado com isto. Pode ser um bocadinho ideológico, é utópico e é o mundo dos unicórnios e dos arco-íris. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não.